Olá, condutores! Eu vou explicar para vocês como corrigir a entrada em um portão estreito. Quero agradecer mais uma vez a Alvani por permitir utilizar o vídeo do treino dela. Vamos lá! A vinda pela esquerda. Se posicionando, colocando o carro em movimento, ela melhorou muito, estava saindo com o ponto da embreagem muito alto e o carro tomava muito impulso. Vindo, tem a subidinha no portão. Nesse momento aqui, vamos ver de novo aqui, em câmera lenta, essa entradinha. Nesse momento, a gente percebe que o retrovisor e a lateral do carro do lado esquerdo, ela vai se aproximando muito do portão, ao ponto de tirar uma fina. E vocês vejam que do lado direito tem mais espaço do que o esquerdo. Então, qual foi o problema ali? Abrir mais a frente do carro para o lado direito. Quando estiver chegando de freio embreagem devagarinho, abrir mais para o lado direito, porque é a roda de trás que vai determinar se vai dar para passar ou não. Não é a frente do carro, é a roda de trás. Ela é um eixo. O carro vai vir, vai girar em cima da roda. E quando puxar no volante a cara do carro para a esquerda, olha lá, vai tirar uma fina. Então, percebam que a roda do carro está virada para a esquerda. Então, o que a gente faz? Se não conseguiu abrir bastante para o lado direito no início da manobra, quando chegar nesse ponto, move o volante um pouco para o lado direito, para o carro ficar reto ou para ele abrir um pouquinho, para se afastar do lado esquerdo. Aí, ele não entra tirando essa fina que ele tirou aqui. Agora, a gente vai analisar essa manobra feita pelo lado direito. Vamos lá. Carro posicionado, se aproximando e movendo o volante para a direita. Vejam lá. Começou a mover o volante cedo demais. Começou a girar demais o volante muito cedo para o lado direito. O carro tem que abrir um pouquinho mais para a lateral se afastar da direita e a frente pegar um pouco mais à esquerda. Vejam que nesse ponto que o carro está bem aberto para o lado esquerdo, as rodas ainda estão giradas, movidas para o lado direito. Como eu falei para vocês, a roda de trás é um eixo. O carro vai girar em cima dela. Quando puxar o carro para a direita, olha o que vai acontecer. Vai ficar muito para a direita. Nesse momento aqui, que a roda ainda está virada para a direita, por ser uma entrada de portão muito estreita, faz o que? Move um pouco a roda para o lado esquerdo para afastar a lateral de bater no portão do lado direito. Olha lá como sobra um espaço. Poderia, tem que mover mais para o lado esquerdo para abrir espaço. Aí não sai quase raspando o retrovisor que é a lateral do carro lá do lado direito. Ele vai abrir um pouquinho, o espaço vai ficar maior do lado, tanto direito quanto esquerdo. Vai ficar um espaço parelhinho para fazer uma entrada suave em um portão que é muito estreito. Então, a gente tem que fazer o que? No freio e embreagem, muito devagar, ir movendo o volante com pequenos movimentos de freio e embreagem e parando usando o freio. Assim, você tem controle do carro, consegue mover o volante, consegue fazer um movimentinho de freio e embreagem para saber se aquilo que moveu corresponde, está correto ou se continuar com o movimento no carro, ele vai bater em alguns lados do portão. Ficou dúvida? Por favor, comentem, deixem aí seus comentários no vídeo que eu respondo para todo mundo. Muito obrigado a quem está mandando seus vídeos e autorizando que a gente publique aqui. para esclarecer o maior número de pessoas possível. Até lá, pessoal. Até o próximo vídeo.